Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson Ramos, eu sou professor de matemática da rede Estadual de Educação. Gente, o nosso assunto de hoje é a relação da razão entre os perímetros e entre as áreas de dois polígonos. Esse conteúdo é do nono ano. Então, gente, vamos retomar primeiro o que nós vimos na aula passada, não é isso? Sabemos que dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. O que é isso, professor? Olha aqui, ao lado nós vemos dois trapézios, não é isso? Retângulos. Aí nós percebemos as congruências dos ângulos, não é isso? Congruência e correspondência ao mesmo tempo. E também os lados são proporcionais. Aí nós podemos verificar que, por exemplo, a medida do ângulo A e a medida do ângulo A' no caso do seu correspondente mede o mesmo número de graus, 60 graus. A medida do B mede 90 graus, do C, 90, do D, 120, e assim, respectivamente. As razões entre os lados correspondentes dos quadriláteros A, B, C, D e A', B', C' e D' são iguais. Ou seja, são proporcionais. Nós vemos que, quando eu vou fazer essas razões aí, eu encontro sempre 2. Não é isso? Ó, 20 dividido por 10 dá 2. O segmento BC e o segmento correspondente, B' C' sobre 6 é igual a 2. Relação da razão entre os perímetros de dois polígonos. Bem, pessoal, aqui nós vemos dois pentágono. O A, B, C, D, E e o outro menor, A' B', C' D', E'. Percebemos que possui ângulos correspondentes e congruentes. E também nós verificamos aqui que os seus lados também são proporcionais. Olha aqui. Eu percebo que a razão entre eles, A, B, o segmento AB sobre o segmento A', B', quando eu troco pelo valor em centímetros da medida, faço a divisão é igual a 2. E percebo que esse valor igual a 2, essa razão se repete em todos os cálculos dos lados. Então, eu posso concluir que são proporcionais. Daí eu concluo que esses dois polígonos, esses dois pentágonos, são semelhantes. E a razão de semelhança é 2. Top, não é mesmo? Continuando. Agora, pessoal, vamos calcular os perímetros desses dois pentágonos mesmo. Vamos verificar uma coisa interessante. O perímetro do pentágono ABCDE, aquele maior, vou chamar apenas de P. E o menor, vou chamar de P'. Lembrando que o perímetro é o quê? É a soma dos lados, de todos os lados. O contorno, o tamanho do contorno, o comprimento. Então, eu medindo, somando, eu tenho 3 centímetros mais 2,6, mais 2,6, mais 2,2, mais 2,8. Totalizando, o primeiro perímetro é 13,2. E o segundo perímetro, seguindo essa mesma lógica, somando 1,5, mais 1,3, 1,3, 1,1 e 1,4, eu sei que o segundo perímetro é 6,6. Calculando a razão entre esses perímetros, o que eu percebo? Olha aqui, gente. Quando eu vou calcular a razão 13,2 e divido por 6,6, olha o resultado, é 2. Esse número 2, não é a mesma razão de semelhança que nós encontramos dos lados, quando eu faço a razão entre dois lados? Então, o que eu posso concluir daqui em relação ao perímetro, gente? Que, quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer. Agora, vamos lá para a relação da razão entre as áreas de dois polígonos. Bora lá, pessoal. Observe os dois quadriláteros semelhantes logo abaixo. Vamos lá. Aqui, eu tenho um quadrilátero, que no caso é um retângulo, não é isso? Olha aqui, ó. Base igual a 12 centímetros, altura ou largura igual a 6 centímetros. Quando eu calculo essa área, eu vou chamar de área 1. Vai ser igual a 12 vezes 6, que é igual a 72 centímetros quadrados. Por quê, pessoal? Porque área é região que... A gente vai calcular a região, então, é duas dimensões. Agora, o outro polígono semelhante a ele. Olha ali. Um retângulo de 6 por 3. Vou chamar essa aqui de área 2. Quando eu calculo essa área 2, eu encontro 18 centímetros ao quadrado. Bem, o que nós podemos perceber aqui? Pelos lados, não é isso? Eu tenho aqui 12 por 6, 6 dividido por 3. Lembra, verificando a razão, a proporção. Estou fazendo a relação aos lados. 12 dividido por 6, que é o seu correspondente. 6 dividido por 3, que é o seu correspondente, só os lados. Eu percebo que essa razão é sempre igual a 2. Portanto, esse 2 centímetros aqui vai ser a nossa razão de semelhança desses dois quadriláteros. Não é isso? 2 centímetros. Grave isso. Pensando nisso, quanto mede a razão entre as áreas desses dois quadriláteros? E agora? Olha aqui. Área 1 e área 2. Se eu calcular essa razão, 72 dividido por 18, olha o que eu acho. 4 centímetros. Tá, tudo bem. 4 centímetros. O que isso tem a ver, professor? Olha aqui. O 4 centímetros, se eu perceber, essa razão entre as duas áreas é o mesmo que o quadrado da razão de semelhança. Ou seja, 2 centímetros. Se é 2 centímetros, quando eu levo ao quadrado, eu encontro o valor igual a 4. Então, daí, pessoal, olha aqui. 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que é igual a 4. E eu sei que a razão de semelhança desses dois polígonos aí é 2, não é isso? Portanto, a razão entre as áreas de figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre essas figuras. Dado dois polígonos semelhantes quaisquer, tal que RS, vou chamar de razão de semelhança, A, a área do polígono 1, e A linha, a área do polígono 2. Concluímos que, eu posso usar essa fórmula aqui, tá, pessoal? Razão de semelhança elevada ao quadrado vai ser igual à razão de A sobre A linha, né? Ou seja, a razão das áreas. Beleza? Olha aqui. Nota 10 para você que me deu até aqui. Vamos praticar? Os lados de um triângulo medem 3,6, 6,4 e 8 centímetros. Esse triângulo é semelhante a um outro cujo perímetro mede 45 centímetros. Calcule os lados do segundo triângulo. E agora, pessoal, o que vamos fazer? Solução. Vamos pensar. Vamos considerar os triângulos de vértice ABC e A linha, B linha, C linha. E também utilizar a relação da razão entre os perímetros de dois polígonos semelhantes. Daí, o que nós temos? Olha aqui. Primeiro polígono. O segundo, tá? Ambos são triângulos, não é isso? Ó, nosso ABC, nosso A linha, B linha, C linha. O que eu tenho daí? Eu tenho dos perímetros que o perímetro do primeiro triângulo, eu vou chamar de, né, os segmentos, né, AB mais BC mais CA. E o segundo perímetro, ele me diz na questão que é 45 centímetros. Então, eu vou chamar apenas de P linha e igualar 45 centímetros. Agora, continuando, o que nós temos, né? Eu tenho que a razão dos perímetros vai ser, né, lembra da nossa regrinha? Os perímetros, né, vai ser igual a razão de dois lados que eu for calcular, que eu for fazer essa divisão e descobrir a razão. Então, mesmo que dizer que P sobre P linha é igual ao segmento AB sobre o segmento A linha, B linha, não é isso? É muito o que nós já vimos anteriormente. E também a soma entre eles, ó. Portanto, por que eu vou somar esses lados, pessoal? Porque eu estou tratando de perímetro. E eu tenho um perímetro do P linha, que é 45. Então, por isso que lá na frente, olha lá, eu coloquei 45 e coloquei as medidas que a questão me dá, tá bom? Ela dá 3,6 mais 6,4 mais 8. Que, no caso, seria o perímetro do nosso P, né? O P, que é o primeiro triângulo. Portanto, eu tenho o quê? Quando eu somo isso, eu tenho 18 por 45. Aí, simplificando isso, eu vou ter a razão 2 sobre 5. O que significa que a razão dos dois perímetros é igual a 2 sobre 5. Então, a nossa razão de semelhança desses dois triângulos é o 2 sobre 5. Olha aí. Então, o que eu posso concluir? Agora, vamos descobrir os lados que ele pede para saber os lados do segundo triângulo, não é isso? Então, eu vou usar a minha razão de semelhança, porque eu sei que é igual à razão dos lados, não é isso? Então, 2 sobre 5, que é a minha razão de semelhança, vai ser igual, né? Respectivamente, 3,6 dividir por A'B', que é o lado correspondente do triângulo. O 3,6 é o do triângulo maior, não é isso? E o do menor. E o A'B' é o lado correspondente do triângulo maior. Aí, quando eu faço meio pelos extremos, lembra? Como a gente calcula a razão, aí eu tenho que A'B', a medida do segmento vai ser 5 vezes 3,6 e divido por 2. Isso vai dar igual a 9, ou seja, 9 centímetros. Mesma coisa, eu vou fazer igual ao lado BC, tá? 2 sobre 5, que é igual a 6,4, sobre B'C'. O que implica que o tamanho desse segmento correspondente vai ser 5 vezes 6,4 sobre 2, que é 16 centímetros. 2 sobre 5, que é igual a 8, sobre C'A', né? Nosso segmento, último segmento, que será 5 vezes 8 sobre 2, que vai ser igual a 20. Quando eu multiplico isso, divido por 2, o resultado é 20. Logo, pessoal, os lados que nós estávamos procurando é 9 centímetros, 16 centímetros e 20 centímetros. Você pode retornar essa questão se quiser e verificar lá direitinho, beleza? Vamos praticar mais uma? Qual a razão de semelhança entre dois polígonos cujas áreas são respectivamente iguais a 16 centímetros quadrados e 100 centímetros quadrados? Olha aqui. Parece difícil, né? Mas já sabemos, né, o que nós vimos anteriormente. Geralmente, as razões de semelhança são números menores que 1. Portanto, a fração que origina essa razão deve ser estruturada com o menor número no numerador. Isso aqui é uma regrinha, tá? Isso não é uma regra, tá bom? É apenas o mais usual. Geralmente, a gente coloca o menor no numerador e o maior no denominador. Tá? Por conta do citado de razão. Uma segunda observação importante é não se esqueça que a razão entre as áreas de figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão em semelhança, que nós concluímos lá atrás, não foi? Portanto, RS ao quadrado é igual à razão das duas áreas. Então, agora é só substituir, né, e só? Agora, executando, eu tenho razão ao quadrado é igual a 16 sobre 100. Eu quero eliminar esse quadrado, então é baixo eu colocar raízes, né? Coloquei raiz de um lado, tenho que colocar do outro também. Cortei, eliminei. Sobrou razão é igual a raiz de 16 sobre raiz de 100. Raiz de 16 é 4, raiz de 100 é 10. Então, a razão de semelhança é 4 sobre 10, que é 0,4. Então, encontramos a razão de semelhança. Top, não é mesmo? Vamos revisar? Na aula de hoje, relembramos a ideia de semelhança entre polígonos e aprendemos duas propriedades importantes. A relação da razão entre os perímetros de dois polígonos e a relação da razão entre as áreas de dois polígonos. observamos algumas demonstrações, como essas propriedades, e resolvemos alguns problemas. Agora, pratique o que aprendeu. Conto com você, bons estudos e até a próxima, pessoal. Então, pessoal, por hoje é só. Para mais informações, se quiser revisar essas e outras aulas, acesse a sua plataforma Eduque. Tá bom? E por hoje é só. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.